Quando ela tá na frente ela fica louca Desce de perna aberta que eu te taco a magia e tu taca, 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 taca O nosso lance é livre, só que a nossa química é foda Foda, foda, foda Minha tá, vem logo sentar no colo Pede, pede pra botar que eu boto Seu corpo suave você por cima de mim Já não é bonita, aí quando me vê vira o olho, pô Tá possuída a cadela Malvada a gente faz o toma, toma, não apaixona e depois faz Sentadinha malvada, sentadinha Todo mundo quer fazer igual Pãozinha no queixo, pãozinha de marido Dá pra postar no Tik Tok em cima do carro de som, automotivo da debocha Cabum, cabum, dá no chão Cabum E combina com o velho, com a praia e a arena É que eu peguei Mó viagem Sem massagem Põe a perna sem palco de som, automotivo desliga Não, 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 não Mais um, 빨ando Sim, não, 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 não When it's you I can't say no Oh, 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 oh Sem aliança no dedo Uniduni tec, quem é que eu vou comer, primeiro? Cê não vê Não diz que não Morena brinca com meu coração Um mano, no joelho, o outro puxa o teu cabeiro Pede Tão grande ou quanto que tem